Você já ouviu falar da declaração do Papa Francisco que causou um verdadeiro alvoroço no mundo religioso? Em um encontro interreligioso, o Papa afirmou que todas as religiões são um caminho para Deus. Isso provocou diversas reações, especialmente entre líderes cristãos, que questionam. Essa afirmação está alinhada com o que a Bíblia ensina? Prepare-se, porque neste vídeo, vamos explorar profundamente o que o Papa realmente quis dizer, e mais importante, o que as Escrituras nos ensinam sobre o caminho para Deus. Fique até o final para entender as implicações disso para a sua fé. O Papa Francisco, o do centésimo sexagésimo sexto pontífice da Igreja Católica, fez essa declaração durante um encontro com jovens em Singapura, um país conhecido pela sua diversidade religiosa. Budistas, muçulmanos, hindus e outras religiões coexistem lá. E o Papa, em um contexto interreligioso, tentou promover um discurso de paz e união. Ele comparou as diferentes religiões a diferentes línguas, todas tentando falar com o mesmo Deus. Na ocasião, ele disse, Existe apenas um Deus, e cada um de nós tem uma linguagem para chegar a ele. Alguns são sheiks, muçulmanos, hindus, cristãos, e são caminhos diferentes para Deus. Essa declaração pode parecer inclusiva, moderna e até mesmo pacificadora. Afinal, quem não quer um mundo onde as pessoas convivam em harmonia, independentemente de suas crenças? Mas será que essa visão reflete o que a Bíblia ensina? Será que realmente há múltiplos caminhos para Deus? Quando nos voltamos para as Escrituras, encontramos uma declaração muito clara do próprio Jesus em João 14, 6. Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é uma afirmação forte e direta. Jesus não deixa espaço para interpretações. Ele não disse que é um dos caminhos, mas sim o caminho. Não há ambiguidade aqui. Para a Bíblia, não existem diferentes caminhos para Deus. Apenas através de Jesus Cristo podemos chegar ao Pai. A declaração de Jesus é uma verdade central para o cristianismo. E para entendê-la melhor, precisamos refletir sobre seu significado profundo. Quando Cristo diz, Eu sou o caminho, Ele está declarando que todas as outras rotas estão erradas? Será que isso exclui outras religiões e crenças? Sim, e é aqui que muitos encontram dificuldade em aceitar o cristianismo. O evangelho é, por sua própria natureza, exclusivo. Não é uma mensagem que tenta agradar a todos, mas sim a verdade revelada por Deus. Outra parte da declaração do Papa que merece nossa atenção é a afirmação de que, como existe apenas um Deus, somos todos filhos de Deus. Essa é uma crença comum, amplamente aceita no mundo secular e até em muitos círculos religiosos. Mas será que isso é verdade? Mais uma vez, precisamos nos voltar às escrituras. Em Romanos 8,14, o apóstolo Paulo escreve, Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui, Paulo faz uma distinção importante. Nem todos os seres humanos são automaticamente filhos de Deus. Apenas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Isso significa que ser um filho de Deus não é uma identidade dada a todos indistintamente. Pelo contrário, é um privilégio reservado para aqueles que seguem a Jesus e são transformados pelo Espírito de Deus. Ninguém pode se auto-intitular filho de Deus, pois essa atribuição é dada somente pelo próprio Espírito Santo a todos os que são guiados por Ele. Ou seja, é o Espírito Santo quem nos confirma como filhos de Deus. E essa confirmação vem pela fé, quando cremos, e então temos uma vida de obediência e submissão à vontade de Deus. Hoje em dia, vivemos em um mundo onde o relativismo está em alta. A ideia de que cada um tem a sua verdade é amplamente aceita, mas isso está em completo desacordo com as escrituras. O que o Papa disse pode soar politicamente correto e inclusivo, mas isso não significa que seja a verdade bíblica. Em João 8, 32, Jesus declara, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O relativismo religioso, a ideia de que todas as religiões levam a Deus, é uma das maiores mentiras dos nossos tempos. Ele dá às pessoas uma falsa sensação de segurança espiritual, levando-as a acreditar que qualquer caminho que escolham estará certo aos olhos de Deus. No entanto, a Bíblia nos adverte contra esse tipo de pensamento. Romanos 8, 9 também nos alerta, Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa é uma afirmação profunda e, ao mesmo tempo, preocupante para muitos. Não basta apenas ser uma pessoa espiritual ou religiosa. É necessário ter o Espírito de Cristo habitando em nós. Sem isso, não pertencemos a Ele. As palavras do Papa Francisco, embora bem intencionadas em promover a paz e a união, entram em conflito direto com os ensinamentos claros da Bíblia. Jesus nos mostrou o único caminho para o Pai, e esse caminho não é através de múltiplas religiões, mas sim através dEle, o Cristo vivo. Portanto, a decisão que você deve tomar é clara. Em quem você colocará sua confiança? Na verdade revelada por Jesus ou nas ideias relativistas do mundo moderno? Lembre-se do alerta de Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se deixe enganar por discursos que diluem a verdade. O verdadeiro caminho para Deus é através de Cristo, e somente através dEle. Você já reparou que nos últimos tempos há um movimento cada vez mais forte para unir todas as religiões? Chamado de ecumenismo. Esse fenômeno tem sido promovido como um caminho para a paz mundial e a tolerância. Mas será que essa união religiosa é algo positivo à luz das profecias bíblicas? Estaria essa tendência de união ecumênica prevista nos textos sagrados para o fim dos tempos? O movimento ecumênico, que visa a união entre diferentes igrejas cristãs e até outras religiões, tem crescido consideravelmente nas últimas décadas. O termo ecumenismo se refere a essa tentativa de promover a unidade entre todos os credos e religiões. Vemos isso em grandes encontros interreligiosos, como os promovidos pelo Vaticano, que buscam dialogar e criar pontes entre católicos, protestantes, ortodoxos e até outras religiões como o islamismo, hinduísmo e budismo. Como lideranças religiosas mundiais, como o Papa Francisco, têm sido figuras centrais nesse movimento. Ele, em várias ocasiões, defendeu que todas as religiões deveriam cooperar em prol da paz mundial, fazendo discursos que destacam a importância de um caminho comum entre as diferentes fés. Embora essa mensagem de união possa parecer positiva à primeira vista, precisamos examinar o que as escrituras dizem sobre o futuro da religião no fim dos tempos. A Bíblia nos adverte sobre uma grande apostasia e uma união religiosa que não será baseada na verdade de Cristo, mas em um engano poderoso. As escrituras nos alertam repetidamente sobre uma grande apostasia nos últimos dias. Em 2 Tessalonicenses 2.3, o apóstolo Paulo escreve, A palavra apostasia refere-se ao abandono da fé verdadeira, e o que estamos vendo hoje com o ecumenismo pode ser uma preparação para essa grande queda espiritual, onde as igrejas e religiões abandonam os ensinamentos puros de Cristo para adotar uma visão mais ampla, relativista e comprometida com o mundo. Chama de A Grande Meretriz de Apocalipse 17. Esse sistema religioso será um dos grandes instrumentos do engano no fim dos tempos. O grande problema com o ecumenismo é que para unir tantas crenças diferentes, as verdades fundamentais do Evangelho de Cristo acabam sendo comprometidas. A fé cristã, que proclama Jesus como o único caminho para Deus, é diluída para se encaixar em um modelo que tenta agradar a todos. Isso resulta em uma falsa paz espiritual, baseada em algo que não é a verdade revelada por Deus. Jesus nos advertiu em Mateus 24.24 sobre os falsos profetas e o engano nos últimos dias, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. O ecumenismo, na sua essência, faz parte desse engano profetizado. Ao promover a ideia de que todas as religiões são igualmente válidas, ele desvia as pessoas da verdade de Cristo e prepara o terreno para o aparecimento do anticristo e de seu sistema de governo e religião global. Nos últimos tempos, aqueles que permanecerem fiéis à exclusividade de Cristo serão perseguidos. O livro de Apocalipse nos alerta que, sob esse sistema religioso global, todos que se recusarem a se submeter ao falso sistema de adoração serão marginalizados, perseguidos e até mortos. Apocalipse 13, 15 e 17 fala sobre a imposição de uma marca, a famosa marca da besta, que será obrigatória para todos aqueles que quiserem participar do sistema econômico e social da época. Aqueles que recusarem essa marca, que também é um símbolo de lealdade ao anticristo e ao sistema religioso global, serão excluídos e caçados. Aqueles que defendem a verdade de que Jesus é o único caminho serão rotulados como intolerantes e extremistas, e o movimento ecumênico será usado como uma ferramenta para isolar e silenciar esses dissidentes. O ecumenismo, que hoje é visto como um movimento pacífico, acabará se tornando uma armadilha mortal para os que se recusarem a se curvar a essa falsa unidade. Diante dessas profecias, o que os cristãos devem fazer? A resposta está nas próprias palavras de Jesus e dos apóstolos. Em João 14, 6, Jesus nos lembra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisamos permanecer firmes nessa verdade. Mesmo que o mundo caminhe em direção a uma falsa unidade religiosa, os seguidores de Cristo não devem ceder à pressão. Precisamos ser como os discípulos de Jesus, que se recusaram a negar a fé, mesmo diante de perseguição. O movimento ecumênico pode parecer um caminho para a paz, mas é uma falsa paz. Somente em Cristo encontramos a verdadeira paz e reconciliação com Deus. Precisamos nos agarrar à verdade das Escrituras e continuar proclamando que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Se você acredita que essa mensagem precisa ser compartilhada, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outros. Juntos, podemos expor os enganos do mundo e continuar exibindo Cristo como a única solução para a humanidade.